Olá, meus inscritos, finalmente irei revelar meu rosto, irei revelar meu rosto Vocês nunca esperaram por isso, então vão vir em 3, 2, 1 E pra quem sempre quis, esse aqui é o meu espécie Espécie é o de 15 mil, é o de 15 inscritos e espero que vocês gostem Eu demorei muito pra editar, pra editar, pra editar, pra editar Então galera, aqui eu mostrando meu rosto e então não posso nem falar nada Porque as pessoas de 15 inscritos já vão mostrar o rosto Fiquei falando que ia revelar com 10, 10 inscritos, 10 inscritos E eu não vou revelar E só uma vez, aqui no início do vídeo, dá like, se inscreve Porque com 20 inscritos eu vou começar a respostar meus vídeos Talvez não por causa da falta de espaço no telefone Mas, também, eu posso voltar a respostar eles, só que vai ser em um jogo só E eu nunca vou trazer Minecraft pra fazer outra coisa, porque eu não gosto assim, tá? Eu não gosto de Minecraft, tudo quadrado, velho, quadrado, quadrado, velho Porque tudo quadrado, não se realiza nem, não é nada a ver com isso Eu não gosto de Minecraft, só pra falar mesmo que eu gosto de Minecraft Eu não gosto muito de Minecraft já há 4 anos Só que eu nunca vou trazer Minecraft no canal, porque eu não tenho espaço pra instalar Desculpa Então Só quem é inscrito no meu canal, quando eu tinha 6 inscritos Que viu o meu rosto pela primeira vez Quem não viu Está vendo agora E eu vou guardar esse vídeo para sempre Eu não tenho tantos passagens de vídeo Então Esse vídeo vai ser bem pequenininho Vai acabar em 3 Vai acabar em 3 2 1 Tchau